O primeiro dia de vacinação dos trabalhadores da educação infantil agitou o auditório da Secretaria de Saúde de Manhoaçu. Esta coordenadora de escola se emocionou ao receber o imunizante no dia do aniversário. Nós todos da educação estamos muito agraciados por essa graça de estar aqui recebendo, muito feliz, recebendo essa primeira dose da vacina, de prevenção ao Covid, sabendo que o valor, não tem valor, não tem como medir ou saber o valor desse presente que eu estou recebendo no dia de hoje, e mais feliz ainda com a minha equipe de trabalho. Com a chegada da vacina, a expectativa dos funcionários é de retornar às aulas o mais rápido possível. Expectativa de ver a escola novamente cheia de crianças. Nossa mãe, está fazendo muita falta, entendeu? E agora a gente vacinando agora, se Deus quiser vai ter o retorno para a gente, o mais breve possível. A partir desta sexta-feira, a vacinação avança para os novos setores da educação. Hoje estamos fazendo o grupo de trabalhadores do ensino fundamental 1, já vacinamos pré-escola, creches, e amanhã estaremos fazendo trabalhadores do ensino fundamental 2, dos trabalhadores de ensino médio e o EJA. A secretária espera receber novas remessas dos imunizantes na próxima semana, para avançar ainda mais a vacinação em Maiuaçu. Na nota técnica da última remessa que veio, coloca o seguinte, nós temos que terminar esse grupo dos trabalhadores de educação, vamos também estar trabalhando paralelo aos moradores de rua e às pessoas privadas de liberdade. E paralelo a isso, nós podemos já começar a descer, vamos dizer assim, a faixa etária. Então, depende da próxima remessa de vacina, o quantitativo que vai nos chegar, normalmente chega na segunda, terça-feira, para que a gente possa ter clareza de qual é a faixa etária que nós vamos atender da população na próxima semana. Então, vamos lá.